Nadir, empregada lá de casa, primeira visão erótica da minha vida. Me lembro, isso aconteceu num buraco de fechadura enorme que tinha assim na minha casa. Ela adorava Anísio Silva, adorava essa canção. É claro que essa canção faz parte realmente das minhas memórias. Quero beijar-te as mãos. Quero beijar-te as mãos, minha querida. Senta bem junto a mim, vem por favor. És o maior enlevo da minha vida. És o reflorir do meu amor. Sinto nesta ansiedade que minha alma invade, que me faz sofrer. A luz de um divino ao querer, eterna glória de viver. Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar. Será um mundo de esplendor no nosso amor. Quero beijar-te as mãos, minha querida. Quero beijar-te as mãos, senta bem junto a mim. Vem por favor, vem por favor. És o maior enlevo da minha vida. És o reflorir do meu amor. Sinto nesta ansiedade que minha alma invade, que me faz sofrer. A luz de um divino ao querer, eterna glória de viver. Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar. Será um mundo de esplendor no nosso amor. O aleluia e a atrivo.